Eu entrevistei aqui um bluseiro, um grande bluseiro americano chamado Magic Slim e ele não tinha o dedo mindinho da mão direita e ele perdeu o dedo mindinho na mão direita é um daqueles bluseiros do Mississippi que começou colhendo algodão e eu fiquei muito comovido que ele falou não, eu perdi esse dedo numa máquina de colher algodão ou de separar o algodão, né? tanto que o meu sonho era ser pianista e eu não pude ser pianista um guitarrista do legendário até, né? aí eu falei, nós temos um grande líder político no Brasil que também não tem o mindinho na mão esquerda e eu não conseguia traduzir pra ele perdeu numa máquina, né? mas eu não conseguia explicar em que máquina você tinha perdido o dedo numa pressa, Jô, eu era torneiro mecânico e quebrou o dispositivo numa pressa, uma pressa transversal uma pressa que até tava fazendo naquele dia aqueles botões de cofre de banco e quebrou o dispositivo então eu fiz um parafuso pra ir colocar essa pressa a pressa se fazia assim e eu tô lá colocando o parafuso eu penso que o companheiro que era o prensista já era três horas da manhã, Jô ele deixou, acho que ele soltou o braço da pressa a pressa fechou eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo pegou o dedinho e amassou se eu não tivesse eram três horas da manhã eu fui atendido pelo médico às sete da manhã porque pobre, trabalhando à noite sabe? pelo sistema do INPS naquele tempo não tinha muita opção e aí o médico poderia até ter aproveitado um cotôzinho aqui pra eu coçar o ouvido ele preferiu cortar tudo então tinha assim dedo desse pião metalúrgico aí cedendo a graça deixa eu arrancar logo porque o pai arrancou meu dedo inteiro eu tô aqui eu te falei um dia que eu tinha o problema é que eu tinha o seguinte eu tinha preconceito primeiro porque eu tinha vergonha de usar aliança e as pessoas não veem meus dedos então eu andava muito com a mão fechada depois eu passei um tempo, Jô, essa praquê pra aprender a lavar o rosto porque eu ficava com a mão aberta assim colocava água quando eu levava aqui a água caía aí aí eu eu adotei uma tecnologia de colocar o dedo no cachalho assim e pronto eu só vejo que eu tinha ensinado isso pro Magic Sleep E aí Obrigado.